O presidente da Síria, Bashar al-Assad, pediu ao ex-ministro da Agricultura, Adel Safar, liderar a formação de um novo gabinete. A medida foi anunciada durante o discurso do presidente ao parlamento na semana passada. Ele se comprometeu em acelerar as mudanças no país. Se espera que o novo governo participe da criação de um comitê jurídico para estudar a anulação da lei do estado de emergência, vigente desde 1963. A SAD também já tinha ordenado uma investigação para esclarecer as mortes de civis durante os protestos.